Vamos mudar de assunto e falar desta época do ano, do período junino? Olha só, hoje começa o Arraiá da Capitá em Teresina. O evento vai ter entrada gratuita, contará com grandes atrações musicais. Entre essas atrações, uma das mais esperadas, a cantora Márcia Felipe. E sabe quem está lá com ela ao vivo? Dessa vez ele não está direto da redação. Ele está direto do Arraiá da Capitá, é o nosso jornalista Marcelo Gomes. Marcelo, hoje a sua pauta está diferente, eu já passo a bola para você falar como é que está a movimentação. E eu quero saber se a Márcia Felipe está aí com você também. Pois é, boa noite Beatriz, a você de casa. Hoje eu estou aqui por uma boa ocasião, é que logo mais tem a abertura da terceira edição do Arraiá da Capitá. E quem estará brilhantando essa noite é uma das maiores cantoras de forró do país, dona de vários hits, que já está aqui do meu lado, que é a cantora Márcia Felipe. Que prazer recebê-la. Seja bem-vinda à audiência do Conversa Franca, Márcia. Oi, minha turma do Conversa Franca. Que delícia estar aqui juntinho de vocês, obrigada por essa cobertura toda aí, para essa turma que vai estar em casa também acompanhando a abertura hoje, né, do Terceira Arraiá da Capitá, terceira edição. E eu estou feliz demais de estar aqui, sendo convidada, fazendo parte desse momento também. Mais uma vez aí, meus piauienses nos honrando. Eu queria saber como é que está a sua expectativa, né? Você já tem uma história aqui em Teresina, já gravou dois DVDs, o primeiro do início da sua carreira solo, e o mais recente foi do ano passado, que foi o projeto Se Joga. Mas o que é que o público de casa vai poder conferir no show de hoje da Márcia Felipe? Olha, além de todas aquelas músicas que marcam aí, né, que vem consolidando nossa carreira, nós também vamos cantar música nova, que aliás foi gravada aqui no DVD aqui em Teresina, que vem se destacando muito aí a nível nacional, que chama-se A Mulher Mais Top do Brasil, né? A Mulher Mais Pi do Brasil, que está aí se destacando. Então vai ter repertório novo do DVD Se Joga, gravado aqui em Teresina, e entre outras músicas da Márcia Felipe. Além das novidades também, pessoal, Márcia Felipe também vai estar presente no novo reality aqui da nossa emissora, da Record, que é o do Tom Cavalcante, no domingo, que vai estrear em breve. Queria que você contasse um pouco sobre esse novo projeto, que também você vai estar participando aqui na tela da Record. Olha, em agosto, hein, minha turma, fiquem ligadinhos, o programa é divertidíssimo, vai passar aí aos domingos, então pra gente se reunir na sala com a família, com os amigos, e uma delícia de acompanhar, é acerte ou caia, mandar um beijo aí pro nosso querido Tom Cavalcante, parabenizá-lo também aí por esse grande programa que está chegando aí pra incrementar mais ainda nossos domingos. E dizer pra vocês que vocês não percam, porque está incrível. É sempre uma emoção, Márcia, tocar aqui em Teresina, você que já tem uma grande história, um legado, e vários fãs que também lhe acompanham aqui na cidade. É sempre muito especial, né? Toda vida que a gente se junta aos piauienses é pra gente colecionar momentos. Então, eu fico feliz demais sempre, e a gente guarda no coração, né? Com certeza. Então, pra encerrar aqui a nossa participação ao vivo no Conversa Franca, é claro que eu não poderia deixar de pedir pra Márcia cantar aqui um trechinho de um dos seus sucessos, que o público vai poder acompanhar logo mais no Arraiá da Capitá. Música nova, hein? Vai, vai, vai beijando boca aleatória Vai deixando meu quarto vazio Já tem gente batendo na porta Da mulher mais foda do Brasil Fica aí nesse volta ou não volta Só você ainda não percebeu Eu não fiz amor, eu fiz história Você não acha outra melhor que eu Até já, hein? Obrigado, Márcia. Então é isso, pessoal. O convite está feito hoje, logo mais. A partir das nove da noite, tem Arraiá da Capitá no Complexo Turístico da Ponte Tayhada. Lembrar que a entrada é gratuita. Leve sua família, seu companheiro, sua namorada e participe dessa grande festa. Lembrar também que a TV Antena 10 e o portal a10mais.com estarão realizando a cobertura completa pra você de casa. Beatriz, é com você. Uau, Marcelo, que vozeirão! Já deu pra gente ter uma noção do que é que espera você e também todos os terezenenses e aquelas pessoas que vieram de outras cidades pra acompanhar esse grande festival que começa hoje termina no sábado e no sábado a TV Antena 10 vai estar lá com o programa todo especial comandado pela Estefânia que é uma das nossas apresentadoras que inicia as suas manhãs com o Bom Demais ela vai estar lá fazendo toda a cobertura e na sexta-feira tem novidade o nosso Conversa Franca também vai ter uma edição especial e a gente vai apresentar o programa de lá que já é pra funcionar como um convite pra você assistir no sábado a nossa programação especial. a nossa programação especial.